Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem aí? Hoje é domingo, dia 31 de julho E hoje eu vou ir num lugar super legal Encontrar com umas amiguinhas minhas Vocês querem saber quem que é? Então não parem de assistir Agora a gente já arrumou o piquenique E as meninas já chegaram Chegou a Júlia A Lelê A Rebeca E a Nina A gente vai comer um monte de coisa Olha quanta coisa gostosa que tem aqui nesse piquenique A gente vai comer um monte de coisa gostosa que tem aqui nozencio A gente está fazendo um feitiço que transforma a gente no que a gente quiser. É para a gente comer, né? A menina vai buscar mais suar branco. A gente vai comer, a gente vai ver o que a gente quiser. A dupla eu e a Julia e a gente fez esse prato aqui. A gente colocou até esse mioninho aqui porque tem uma plantinha nascendo. Aí tem essas flores aqui que quando você tira o cabelo verde, ela dá para você chupar. Algumas. Aí a gente cortou algumas dessa daqui para colocar aqui do lado. E esse prato é só de enfeite porque sobrou alguns ingredientes. E aí a gente quis enfeitar. A nossa dupla são eu e a Nini. E a gente fez um prato assim. O pratinho é de coco. Embaixo a gente colocou terra e um pouquinho de nato. Mas aqui em cima a gente colocou as flores rosas. Algumas flores vermelhas. E as flores de mel. É, pra enfeitar. E esse a gente fez esse prato aqui. É só pra ficar. É, porque sobrou alguns ingredientes. Qual é a nota? Thanks. Se quiser pode pegar um misto. Thanks também. Caso, vou experimentar a florzinha de vocês. É uma delícia. Dez, tá? Cadê o da Lele? Ah, você também tem. Que delícia. Sabor oriental. Delícia. Dez. Esse temperinho de terra tá gostoso, hein? É um toque especial, né, Prato? Agora eu quero provar uma diferença. Tá tranquilo. Cheiroso? Tomei? Tomei muito fozinho, hein? Ó, de gosto, eu achei que esse daqui, que tem um toque assim de terra, ficou mais gostoso. Então eu vou dar nota 10. E esse daqui, eu achei que faltou um pouquinho de inglês, então eu vou dar nota 9. Mas, de apresentação, eu achei que esse daqui, ele ficou mais organizado, assim, então eu vou dar nota 10. E esse daqui, ele ficou um pouquinho bagunçado, assim, ó, não tá tão organizado, então eu vou dar nota 9, tá bom? Então ficou 9,5 pra cada uma. Gostei. 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 Ele tá docinho. Hum, tá gostoso também. Os dois pratos são gostosos. Aquele ali tem uma... Tira! É um bichinho. Pronto, já tirou. Aí eu vou dar dez pra esse e dez pra esse. Então, Sol, vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar e curtir, de receber o canal de todas essas meninas aqui. Tá aqui na descrição do vídeo. Então, venho e até o próximo vídeo. Tchau! Nossa, minha mão foi muito curtida.